e está aqui no Brasil bem-vindos a mais um vídeo do canal e estamos aqui novamente em Power Rangers dessa vez a gente vai fazer um arcadezinho aqui para ver até até onde a gente consegue ir obviamente que a nossa mesma equipe dos outros do nossa equipe padrão que a gente joga a nossa tem até a 7 vai tentar estágio sete o nome é Scorpina e eu sou seu pior rompão 3, 2, 1, STOP! Vou tirar a história dele. O que é isso? Caraca velho o boot nesse jogo aqui não é nada fácil. Na moral mesmo eu quero um arcade aqui mas não vou sair nem do começo, pô. Fletcher! Olha isso E isso, velho E aí pegamos ela agora, hein? E aí pegamos ela agora, hein? Obrigado pelo assisto, mas eu posso cuidar dele Ah, é muito fácil Seria? Morra! Caraca, pelo menos do primeiro estágio eu tinha que passar, velho Nossa, dois contra um é muita desvantagem, velho Oh, o boot é muito apelão, velho O que é isso? O que é isso? Não, não Rapaz, parece que nada dá certo pra mim nesse jogo, hein, gente Barbaridade, rapaz Barbaridade Barbaridade Porque você não queres muito o que falar Vamos de novo O nome é Scorpina E eu sou a sua pior noite Três, dois, um Fute Seria? Quero ver só um negócio Olha lá, o boot não consegue acertar você quando você está pulando Agora quando eu vou moscar pra bater nele Ah, ele consegue, pô Nossa, velho Vou ficar só aqui de longe, ó De longe eu tenho mais vantagem Amigua A Follow-se Ele vai ser da praia Demora-se 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 Boa! 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 Nossa! Estamos jogando muito! Boa! Agora que eu só fui falar comecei a vacilar muito! Boa! 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 Eu vacilei muito! Boa! 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 Bora, 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 bora Acaba com ela, acaba com ela Ah, gente, olha a nossa vida Que isso Então foi isso, rapaziada Mais uma gameplay aqui no Power Rangers, rapaziada De PC aqui, que eu sempre esqueço o nome do jogo O nome do jogo é Power Rangers Battle 4 Tem alguma coisa, rapaziada Muito difícil o nome, muito difícil Eu espero que tenham gostado, rapaziada Entra no nosso Discord, link na descrição Deixa o like, se for novo se inscreva no canal Tamo junto, até o próximo vídeo, rapaziada É nóis